Está gravando, parece, parece. Quico para ser na câmera, parceiro. Você? Quico! Vai para trás, parece meio na onda. Vai para trás, mano. Quico! Vai para trás. Quico! Vai para trás. Quico! Quer para o chão? Quico, Quico! 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 Ele quer sair, segura ele, caldinho. Segura ele. Filma ele, mãe. Vai para trás para filmar ele todo. Quico! Quico, quico! Quico! Você vai para trás, vai para trás, vai para trás dos dois. Tá, você ainda não. Vai para trás então. Agora está aparecendo. Quico! 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 Quico, quico! Olha o pepizinho do Quico! Depilado! Que é o saquinho, tá depilado! Quiquinho Quiquinho Oh lindinho Quiquinho 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 Tá precisando os dois? Pronto Tá? Já filmou Já Vamos deixar aonde? Desliga 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 Ele vai sair Desliga 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 Se inscreva no canal. 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 Eita. 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 Eita.